No tag de volta aí galera, vamos falar sobre um assunto que tá repercutindo bastante nas redes sociais A torcida gremista está pedindo o Cássio de volta ao Grêmio, é isso mesmo O Cássio foi, como é que eu posso dizer, goleado, Corinthians na verdade, né? Foi goleado pelo Flamengo 5x1 e muitos torcedores aí meio que ofenderam aquela coisa toda E já tinha uma relação um pouco ruim aí, já havia vindo o Cássio e o Corinthians com a torcida Então o Cássio agora desabafou no final do jogo o seguinte Se eu estiver atrapalhando, é melhor eu procurar outro lugar Exatamente esta frase foi que o Cássio falou no final do jogo Após a goleada então sofrida contra o Flamengo, o goleiro diz sentir peso das críticas E nega ser intocável e admite a possibilidade de ser reserva no timão Inclusive tem um site que chama meutimão.com.br Que é um site bem famoso aí da torcida do Corinthians, né? Que lá eles já estão cogitando colocar o Cássio no banco Que ele não tá numa boa fase, isso e aquilo Porém aquela coisa que eu digo, né galera? Tem muitos jogadores que às vezes não estão indo bem num time E não conseguem se reerguer naquele clube E o Corinthians está numa crise aí um pouquinho, né? Não é só o Cássio o problema, a gente sabe disso Eles estão mal em vários segmentos aí, vários jogadores, várias peças Então não é o Cássio o pior deles E o Grêmio precisando de um goleiro do nível do Cássio Cara, daria um match total E a torcida do Grêmio tá pedindo, o Twitter Tá geral falando, velho Influencers, youtubers, imprensa Já estão cogitando aí o Cássio no Grêmio E o próprio Cássio falou isso, né? Se eu estiver atrapalhando, é melhor eu procurar outro lugar Então, ele falou também, ó seguinte Ultimamente, tem sobrado tudo pra mim Tudo é culpa do Cássio O time não ganha é culpa do Cássio O time não faz gol é culpa do Cássio E antes que eu fale algo Que falem alguma coisa, né? Não acho que sou maior que o Corinthians Não me acho intocável Sou muito grato a tudo que o Corinthians fez pra mim Então isso aí foi tudo desabafado aí pelo goleiro Cássio Após essa goleada sofrida pelo Flamengo Mas nesse momento, acho que estou sendo escudo Tudo é culpa do Cássio Não acho que estou mal O gol do São Paulo, do Botafogo Eram bolas defensáveis Mas acho que a carga é muito grande Tem todo o direito de ser criticado Mas no momento em que atrapalhar o Corinthians É melhor eu procurar outro lugar Foi assim que o Cássio disse que Ele pode estar, então, indo pra outro lugar Se ele, então, for o maior problema do Corinthians Se, de fato, não quiserem mais ele lá E, como eu disse, cara O Cássio é um ótimo goleiro Foi... Jogou no Grêmio aqui, né? Foi revelado no Grêmio Acho que foi revelado Se eu não me engano Ele veio do Caxias, se eu não me engano Mas... Mas ele começou no Grêmio Deixa eu lembrar Não, ele começou no Grêmio Não, ele jogou desde a juventude no Grêmio, cara É, a juventude dele foi no Grêmio 2004, 2005, categoria de base Daí, 2005, ele subiu E, 2007, ele saiu aí pro PSV O goleiro Cássio aí, mano É um... Bah, um goleiro que... Que encaixaria perfeitamente Como eu já falei aqui no nosso... No nosso Grêmio, né, cara? A gente tá precisando de um goleiro como ele Se ele acabar vir Eu acredito que ele vai... Ele vai muito ajudar aqui o nosso time Deixa o Vanderlei ali como reserva, então, né? Até, sei lá, o Breno subir E começar a jogar mais, não sei Mas o Cássio é um goleiro que o Grêmio já namora há um tempo Aí o retorno dele O Cássio hoje, ele tem 700 mil reais de salário Lá no Corinthians Deixa eu até dar uma olhada Quanto é que é o valor dele Lá no Transfer Market Claro, ó, esse valor é como base, tá, galera? Porque, às vezes, sempre é negociável O valor, às vezes, sobe, às vezes, baixa Então, o valor dele, de mercado Tá em torno de 2,40 milhões de euros, tá? O equivalente aí, cara Deixa eu pegar por cima aqui 2,40 Então, o equivalente é 15 a 16 milhões de reais, tá? Mas pode ser alguma coisa negociável aí Com o Grêmio, de repente, se acontece do Cássio vir mesmo pro Imortal Nem que seja por um empréstimo, né, galera? Que tem essa possibilidade Tá certo que o Grêmio quer contratar um atacante, um meia e um volante, né? Só que a gente sabe que a gente precisa de um goleiro também Por mais que eles não deixem declarado isso O goleiro é goleiro, né? Às vezes, eles não vão ficar falando Ah, a gente precisa contratar um goleiro Porque tem dois goleiros de nome ali, de nome, né? Ali no Grêmio Então, ficaria bem chato ficar falando que precisam, precisam, precisam Sendo que tem dois Então, se o Grêmio contratar, acabar contratando ele Pode ser aí por baixo dos panos Por uma surpresa, né? Ah, tipo, ó Vai, torcida, ó Chegou o Cássio aqui pra agregar o time do Grêmio Daí seria, cara, uma alegria total Eu quero saber, galera, de vocês O que vocês acham sobre isso Se o Cássio aí seria da vontade de vocês também Eu acho que, do momento, assim, cara Sinceramente Eu acho que o Cássio seria uma das melhores opções pro gol do Grêmio Que seria um goleiro que já conhece o Grêmio O Grêmio já conhece o goleiro É um goleiro que, claro Claro Galera Depois Olha Eu sei que muitos lá Assistam o vídeo todo, tá? Eu sei que muitos vão falar Mano, ele não vai poder jogar Brasileirão Não sei o que Não vai poder jogar tantas partidas Eu sei, galera, eu sei Ele só iria vir pra próxima temporada, provavelmente Ou se ele fosse vir pra cá Seria pra jogar Libertadores A Copa do Brasil eu não tenho certeza, tá? Se ele contempla também a regra Eu não tenho certeza Se alguém souber, comentem aqui Mas acredito que sim É a CBF toda, né? Se ele jogou sete partidas na temporada Ele já não pode jogar em outro time brasileiro Acredito que a Copa do Brasil também tem Contemple aí do mesmo ano, tá? Mesmo se Mesmo que não tenha ainda jogado Na Copa do Brasil Tantas partidas, etc Mas acho que tem essa regra sim, tá? Mas então, galera Vamos para os salves aí Da gurizada que comentou O vídeo que eu postei agora há pouco Sobre o Diego Churrim, né? Que, mano Vamos esperar que isso aí Pode ser o nosso centroavante, hein? Então, salve pra todos vocês aí, galera Nando Hard Lucas Gamer Jockey RTV FF Primo do Barriguinha Mole Schmidt GG Ele falou também uma coisa Tu fala que ele é tratado como ídolo lá O Diego Churrim, tá? Mas pensa O Barcelona precisa de um centroavante Então eles vão contratar o Tardelli Do Atlético Mineiro Porque ele é ídolo nesse time Não encaixa bem, né? Sim, cara Mas é uma comparação bem mais absurda, né? Barcelona Europa Agora que é a América do Sul Mas enfim Vamos ver, cara Vamos ver Eu sei que o Serro O Campeonato Paraguaio é abaixo do nível Mas vamos ver Bruno Nathanael Salve, salve Pablo Martim José Elias Guilherme Bortoloso Bruno Moridi Bruno Dil Jonathan Oliveira Sou muito fã dos seus vídeos Não perco um vídeo Valeu, mano Salve aí pra Alegrete Pra Geral de Alegrete aí, mano Tamo junto, Geral Milo Fagundes Nelson Posselt Fabrício Érica Murituber Zico Dopper Lucas Almeida Sejelski Telvis Lucas Silveira Salve pra Manaus Marcos Visco Eduardzeiro HR Bernardo Baranzano Correa Salve, mano Parabéns pelo conteúdo Estou gostando muito de assistir diariamente Valeu aí Proporcionar esse conteúdo Para todos nós Muito obrigado por assistir, mano Cauã Pauli Rafael Souza de Lomo Salve pra São Borges Na fronteira da Alegremio Alisson Martins 021 Tá sempre aí, irmão Tamo junto Kaleu Michelon Esbruzi Valeu, irmão Salve, salve, gurizada Mano, se inscreve no canal Pra fortalecer Rumo aos 200 mil inscritos Que eu tenho certeza que vai chegar até o final do ano, hein Seria aí um sonho, mano Sonho realizado Vamos que vamos Rumo aos 200 mil inscritos É nóis Forte abraço Falou Fui